E aí Cecilinha pra cima e pra baixo E essa saveirinha aqui rapaziada Anota aí mano, essa daqui A gente vai fazer o projeto nela Essa daqui vai ser A que vai honrar o dia de rolet A G4 mano Eu peguei ela por dois motivos Primeiro, foi o que dinheiro deu pra comprar E segundo É a única que cabe a Ronit aqui Na caçamba mano A gente vai lançar a caçamba aqui, já coloquei Esse negócio aqui que eu esqueci o nome Capota Marítima Aí tu dá ela aqui assim Pronto, que aí tu vai ver Não vai tocar, essa peixe vai tocar hoje Ela vai tocar Agora lascou Cancela mano, eu quero mais não O título do vídeo vai ser Deixei o rim e saí com som Ei cara, tu não quer me dizer o preço logo na mão do som não Enquanto eu vou gastar antes de instalar não Tem maquineta, aceita crédito Tem 10 maquineta lá dentro Então bota parceiro Então bota pra atorar O banco se lascou, me deu crédito Eu não vou pagar nunca mais Ninguém mandou Ninguém mandou Me deu por que que Tá no Bradesco Essa é na tua conta Eu agradeço o Brasil também Vou autorizar Tá lá, vai de bala Salve, salve família massa Dia de rolê Iago Moraes aqui na fita Mais um videozão pra vocês Primeiramente você que tá chegando aqui no canal agora Seja muito bem-vindo Se gostar do videozão Já se inscreve Fortalece daí Que a gente fortalece de carro Rapaziada Passando aqui pra iniciar Mais um videozão pra vocês E mano Se tem saveiro sendo preso Tem like mano Vamos botar uma meta aí De 30 mil likes Nesse video aí Beleza É Eu vim aqui rapaziada Tá uma lei seca Tá ligado Eu não sabia Eu comprei a saveiro agora há pouco E essa saveiro tava com licenciamento em aberto Eu não sabia mano Fui parado aqui O policial super educado Não tratou na maior moral Mas Aconteceu o imprevisto Que O carro tá sendo guinchado Rapaziada É isso mesmo Eu não sabia Tá ligado mano Essa aqui é a nossa saveiro Do canal Como vocês sabem Tá ligado Mano Ia começar o projetinho nela Tava de boa em casa Eu disse não Eu vou ali só tomar Um açaí mano Vou tomar um Vou comer um Pra você ter noção Onde eu vou lanchar É mais ou menos ali assim ó Aí eu disse é Vou ali tomar um lanche Só que aconteceu Fui parado aqui numa blitz O policial super educado Me tratou Muito Muito bem Tá ligado Só que aí o que acontece Esse carro Ele é de outro estado Tá ligado Eu não consigo Consultar Em Pernambuco Ele sendo de Alagoas E o que acontece O licenciamento De 2019 Desse carro Tava em aberto Tá ligado Só que tipo Já foi pago Porém Tinha multas Em atraso Aí o que acontece O licenciamento Ele só é liberado Depois que paga As multas Tá ligado E eram duas multas Do antigo dono Tá ligado De arrancada brusca Alcoolemia Essas coisas Acabou que Eu tentei ainda Argumentar aqui né mano Com o Eduardo Mas Foi poucas né mano Poucas ideias Tá ligado Então mano A Saveiro Mal chegou No canal Já tá me dando trabalho Tá pega Perdi a Saveiro Pra polícia Olha lá Lei cica do caramba Aqui Como vocês viram né rapaziada Ela tá toda certinha Pneu tá novo Não tá com película Na frente Mano O carro tá todo em dia Tudo certo IPVA desse ano Já tá pago Porém Tem esse imprevisto Que eu não sabia né mano Não sabia né Que tipo Se a multa Não tivesse pago Você não tem como É Emitir o documento Tá ligado Então Isso foi o que aconteceu Rapaziada Tá ligado Vou mostrar pra vocês aqui E vai acompanhando aí E os inscritos Ainda é fiel Viu rapaziada Fui parado na Blaze Já encontro os inscritos Aqui do canal Aqui ó E aí pai Qual foi o B.O. aí Fala logo Vai Vai de uma taxa De vinte e três reais Vinte e três contas E se não pagar Reboca total Vixe Maria Olha lá Aqui ó A pesezinha Vai se embora Também Viu rapaziada É Outro carro lá Já na esquina Ali ó Ai doido É Infelizmente é isso né mano O cara tá errado Baixar a cabeça né E Não tem que argumentar nada Dizer assim Ah não O cara tá errado Não Eu tô fazendo trabalho dele É isso ai É a motinha Sendo parada E vá Daqui a pouco A gente volta ai Aqui ó Rapaziada Eu tô filmando esse vídeo aqui antes do carro ir, beleza? Ó, tá com esse somzinho que eu acabei de comprar, zero. Tem outro somzinho ali, tem um somzinho ali. Aqui, ó, tá a caixa de ferramenta. Eu vou deixar nessa posição aqui, ó, rapaziada. Nessa posição. Tem esse som aqui, ó, esse SUV aqui que eu coloquei com esse módulo. O filtro de ar esportivo e as molduras da Saveiro, beleza? Então, tá tudo solto aqui dentro do carro. Eu vou deixar assim. Quando a gente voltar, chegar lá no depósito, a gente vai conferir se vai estar tudo ok dentro do jeito aí, beleza? Acompanha aí. Aqui, ó, rapaziada, na parte de trás do carro tá o estepe, a caixa do som, ferramenta, a cinta, radiador, essas paradinhas aqui que é da Saveiro, uma caixa do filtro de ar esportivo, umas peças velhas. Mano, eu vou fazer questão de qualquer coisa que tá aqui, pai. Tá ligado? Olha lá, chegou o meu reboquezão pra levar a Saveiro. Ixi, Maria. Quem vê meu carro, quem vê meu carro passando na rua, printar e mandar pra mim, eu vou mandar um pixão aí de 50, beleza? Acompanha. E chegou, viu, rapaziada, o reboquezão pra levar a nave. Mano, o que tá me deixando mais revoltado, rapaziada, é o seguinte, é que vocês sabem, né, mano, esse carro aqui a gente pegou pra baixar, vai baixar ele, vai botar uma roda, vai botar som, mano. E antes disso tudo acontecer, o carro foi preso, mano, tá ligado? O certo era acontecer do carro ser preso depois que fizesse todo o projeto, mano. Mas o carro todo original, ser preso, mano, aí eu não aceito não, tá ligado? É bronca, mano. Nunca passei por isso, mano, de ter um carro assim, preso, mesmo o carro estando todo certo, ó, pneu tá bom, película, não tem película na frente. Mano, o farol, a gente olhou tudo aqui, alerta, consultou tudo, velho. O carro tá todo 100%, tá ligado? Só essa questão aí que realmente a gente não contava, né, mano, do documento, tá ligado? Eu não sei, velho, eu não entendo muito, tá ligado? Eu vou entrar em contato com o advogado pra ver o que é que ele diz, mano, tá ligado? Seu que o reboque já tá ali esperando ele, Esperando já, sabeiro, pai. A danada, mal chegou no canal, já tá me dando prejuízo, viu? A fia da peste. Saveiro da Babônica. Mas vai dar certo, vai acompanhando aí, vai acompanhando aí, rapaziada, que já já a gente vai mostrando mais informações, mano. E quando a Saveiro for subindo, eu vou fazer o vídeo também. Aí, se eu disser que eu fiz, eu sei que eu vou fazer também, acompanha nós. Daqui a pouco a gente volta. O documento, tá ligado? E aqui encerra o trabalho do pessoal, né? Aí encerrou o trabalho dele, agora começa o nosso. Vamos embora, que eu vou registrar tudo, mano, amanhã, logo cedo. Eu tô indo lá no Depósito, que desce a Saveiro de lá, mano. Porque como eu falei no vídeo da BMW F800, tá ligado? O Estado não pode ser apossado no bem do trabalhador, mano. Tá ligado? A gente trabalha pra caramba, mano. Se esforça, se dedica pra fazer maior correria. o Estado não pode simplesmente chegar, se apossar da parada do cara só porque tá com o documento ou alguma coisa errada, tá ligado? Mas eu também não tô aqui pra bater de frente com o sistema, mano. O policial tá ali, tá fazendo o trabalho dele. Tá ligado? Os caras têm família, tá cansado, deve estar o dia todo aí na correria. E eu não tô aqui pra debater com ninguém não, mano. Eu só quero fazer o que é meu, tá ligado? Só, tipo, eu não acho justo, tá ligado? Ver eu agora, ver a situação que eu me encontro, mano. Vou ficar a pé, vou ter que ir andando com o negócio lá, mano. Isso aí é inadmissível, tá ligado? Imagina se eu tivesse com um carro cheio de criança, se eu tivesse com uma mãe idosa no meu carro agora. E aí? Como é que eu ficaria? Ah, o Estado deveria pelo menos mandar um veículo pra me deixar em casa, pai. Tá ligado? Isso aí são coisas, mano, que não tem como o cara mudar, tá ligado? Entra político, sai político, entra político, sai político, e todos eles têm a mesma intenção, arrecadar, tá ligado? Essa que é a finalidade. Tá, todo certinho aí, como vocês viram, sendo preso por conta de um documento, mano, que já tá pago, na verdade, só que como tem uma multa, o documento não foi emitido, tá ligado? E eu não sabia, mano, eu paguei tudinho lá e isso aconteceu, tá ligado? Mas é como eu disse, Deus dá a condição da gente trabalhar, tá ligado? E se der a condição da gente ter, ele também vai dar a condição da gente manter. Quando Deus der o cavalo, ele vai dar água, vai dar ração também, entendeu? Então, rapaziada, marcha no trampo, que o trampo não para, amanhã, logo cedo, prometo, mano, a gente vai lá no depósito, vai buscar a saveiro, tá ligado? Assim que ela entrar lá, mano, eu já quero tirar logo ela, eu não vou deixar minha saveiro lá, não, tá ligado? E eu digo mais, o projeto não parou, vou tacar ela no chão, vou tacar a roda, LED, xenon, som, aí eu aceito ela ser presa, mano, mas ela toda original, assim, sendo presa, aí eu não aceito não, tá ligado? o reboque já tá ali, pronto, pra começar a levar ela, beleza? Então, vai acompanhando aí, que é marcha no trampo, o trampo não para, o chefe ali desenrolado, ó, já vai levar ali a nave, vamos ver se o bicho é brabo mesmo, viu? No toque da caminhada. Simbora, hein, rapaziada? Aquela música de choro, tá ligado? Eu só vou no inglês, vamos lá, simbora. Adeus, savieiro, viajá a pai, eu vou lhe buscar lá, eu prometo, prometo que eu vou lhe buscar, savieiro, você não vai demorar muito tempo lá não, sua safadinha. Minha savieiro indo embora, eita, boa, quase boa, foi simbora a nave, rapaziada, agora não tem volta mais não, agora já era, esqueça tudo, esqueça, já era, não tem volta mais, mano, ó, apreendida, com sucesso. Olha lá, e o escabou pra trás, mas busca mais, vamos embora. Deu ruim, pai? E aí? Liberado ou não? Ó, a moto do inscrito foi presa também aqui na Blitz, mano, eu vou tirar a moto do inscrito em cima da saveiro. Pai, anota aí o que eu tô dizendo a tu, mano, eu vou tirar a tua moto em cima da saveiro ali, A minha não, a minha não é de boa. A tua tá de boa, né? Deu ruim. Tá todo mundo lá na Detran tirando as tatuazinhas em cima da saveiro. Tá ligado, já vai sair do lá como? Esqueça tudo. Simbora, vamos. Simbora. Simbora. Mano, a gente trabalha pra isso mesmo, tá ligado? Levou, demorou, rapaz. Leva nóis, daqui a pouco eu vou passar com a roleteira aqui derrubando tudo, meu irmão. Só de ar, meu irmão, tá ligado? Vem com nós, acompanha, rapaziada, esse aí é o fim da saveiro. Será? Só que não, né? Acompanhe, que agora o projeto vem na raiva, mano. Agora eu tô na raiva, mano. Eu não tava na raiva não, mas agora eu tô no meu ódio, tá ligado? Vou meter o louco na saveiro agora, agora vai vir projeto, projeto ousado, tá ligado? Olha lá, saveirinho limão, bichinho. E é isso, rapaziada. Saveiro foi apreendida, eu vou pra casa agora andando, tô cheio de ódio, vou andando pra casa, não arriscado ser assaltado, arriscado qualquer coisa. Valeu aí, meu chefe, bom trabalho aí com o senhor. Até mais. É isso, arriscado ser assaltado, mano, pode acontecer qualquer coisa aqui comigo agora e o Estado se responsabiliza, não. Quem se lasca, eu. Mas é isso, o trampo não para, tamo junto. Vai acompanhando esse videozão aí, o próximo vídeo agora vai ser indo lá tirar essa porra dessa saveiro lá, mano. Os caras vão catar minha saveiro não, deixa eu em paz, mano. Tamo junto, rapaziada, até o próximo videozão. É nóis. Olha, rapaziada, deu errado, o carro foi preso, mas a parte boa, olha, um hamburguizão na quebrada aqui, ó. E cacai do gesso. Tá ligado. Aqui me viu, pirrafo ou não foi? Com certeza, papai, é nóis na vida. Amigo do meu pai das antigas, é nóis. É sempre, sempre, sempre. Olha, cacai do gesso aí, ó. É, o pirrafo é louco. Foi o que nos restou, né, mano? Comer um hambúrguer, tu assiste lá meus vídeos lá, cachorro, também? Com certeza, pô, tô ficado contigo lá. O gesso é louco, esse cacai, se bora, rapaziada. Foi o que sobrou aí pra nós, comer um hambúrguer, aí, cachorro. Manda um salve aí pra tua quebrada aí. Pega essa daqui, essa tá gelada, pô. Essa tá gelada mesmo, pô. Essa tá quente pra tirar os picos do cara, quente mesmo. Valeu, rapaziada, vou comer aqui e depois a gente conversa. É nóis. Fui. Tchau.